Você não tá levando a sério a nossa relação Não aparece nem retorna a minha ligação Já faz um tempo que a gente não se vê E agora Você me vê com essa história que vai me seguir Só pra saber o que é que eu faço e vou não descobrir Que eu tô perdido com você se eu pisar Na bola Nada a ver, senta aqui Ando preocupado em se dormir E você vem com essa bobagem Quer saber, tô aqui Eu vou te contar o que eu senti Eu notei essa mesma bobagem Por você eu chorei Olha só o que dá A saudade Por você eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você é maldade Por você eu chorei Ai, 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 ai Olha só o que dá saudade De você, eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você Eu te confesso que me deixo embaraçado Quando eu te vejo coladinha do meu lado Você me vem com esse charme por a sedução E vai tentando um bate-papo diferente O resultado é um clima envolvente Que leva a gente pros caminhos da melhor paixão Dá vontade até de ir além Não posso ir além do tempo Além do tempo Mas eu não garanto resistir O descontrole encontrará Araúê, ai, ai, ai Vejo no cantinho desse olhar O desejo em sua boca Na minha boca Mas também não posso te negar Eu tô querendo te beijar Eu sinto o calor O corpo queimando Me abraça, me usa Gostoso demais Você me ganhou Você me ganhou Me pegou na curva Despeça essa blusa É o bem que me mandou E o bem que me mandou E a graça me usa Gostoso demais Você me ganhou Me pegou na curva Despeça essa blusa É o bem que me mandou E o bem que me mandou Que gostoso É o bem que me mandou Toda noite eu Se a sua procura Toda noite eu Posso abrir sua loucura Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplava voar Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente Você Dizendo que era minha Dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando Eu tô tentando Tô também Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo Toda noite eu Com a sua procura Toda noite eu Com a sua mesma loucura Toda noite eu Com a sua procura Toda noite eu Com a sua mesma loucura Reto!